olá 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 bom dia bom dia aspecto de tudo bem contigo desse lado o que é que eu ia dizer ia dizer para deixar o like para comentar sair o vídeo comentem compartilhem deem like e acompanhe aqui o manual tá bem e conto contigo é já sabe eu faço vídeos vocês vêm de bola para bão para o vídeo e vamos continuar aqui o nosso game e vamos nós super market um belo belo e é de buscar e E aí E aí e as vezes acho que não me falta e o era é pão Olha para isto, olha para isto, não quer contratar ninguém, 6 mil em breve, não quer dizer nada, a gente não conhece nada, não quer dizer nada, não se esqueça, não é? Ah, tudo está? Não, não sei o que eu percebo. Isso daqui do choca. é isso aí é tudo cheio ninguém que ninguém compra aqui um bolo no rosto de ato de atos e a caixa do supermercado é a mais andar a mais bom então temos que comprar aqui um destes eu sou a ver se o que é isso que é isso que fala e o ala E aí E aí E aí mas vamos assim Haganá Exato Agora a cola Seguei é só para ficar mais organizada a coisa oi e vamos fazer uma de joys oi 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 e não fica duas de maçã e uma de laranja chute de bala não chute de bala graças para o supermercado vou organizar aqui isto tenho paciência vamos ver aqui agora vamos pedir aqui um sumo de maçã 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 um laranja um de maçã mas chega um laranja e um de maçã aqui uma caixa deste termina onde está aqui para baixo a caixa desta e o que é? manteiga manteiga como é que a gente vai fazer isto? calhar duas mano duas manteiga uma 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 cinco e três benefício com manteiga tá um dia um dia muito jovens e agora o chão o 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 bom dia bom dia bom dia bom dia para que ele chegar a casa não se esqueça para se inscrever aqui no canal não 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 sentimos lá obrigado inscreva-se no canal manual games fixe mas não escapou o 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 11 horas o 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 obrigado o 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 obrigado o 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 15 15 5 piados o o o o o o o o 29 o 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 Pouco de negócio nenhum, nem ganho nem gasto Ó, estamos ali mil, até fechar chega aos mil e tal, após pagar as contas, pagar aquela merda toda, ó, não acho que sem dinheiro Como é que os gás conseguem montar essas empresas e em alguns supermercados, pá, e eu não consigo ter lucro 56, obrigado não Ô senhora, bom dia, bom dia, bom dia não, bom dia, bom dia não, boa tarde, boa noite, melhor like, eu não te esqueço do like Desmoviu, mas pronto Esqueça do like e de partilhar, partilhe lá também Mas quando tu faz lá, ó, para a tua zona, se tu falar lá para a tua zona, dizia-vos fazer um like lá no canal também Obrigado, e faço um desconto Quanto é que é, 42.96.42.96, vá, ponte a andar, tá Pizzuzita Pizzuzita É bom, pizzuzita, é bom, aí fica barato 11 euros, duas pizzuzitas Maravilha, cara Três euros, não é, ah Três euros, não é, ah Só um 10, qual caraças, pá Olha, vamos que vão, por as batatas não tem Eiii, já me executaram ali Aqueles portileiros todos ali em baixo, cara Ah, 1.200 e tal Ah É Vamos jogar um gajo, ah, bom ver Agora comprar o que é preciso e não É Tudo não mesmo É, deu prioridade à mulher assim Tá bem, cabalheiro Cabalheiro Muito obrigado Muito obrigado, Trino Não se esqueçam do like Assim é pra um prazer, né Quarenta e seis, quarenta e seis, oito Quarto Põe-me a andar Vou ter que ir apagar, capitão Obrigado, olha Lá, não se esqueça do like Olha, sozinho, xazinho Cabelito Vamos a tratar, vai, senhoras Falta-se, pôs fizemos mil quatrocentos e quarenta e sai mas agora vão ver quando eu fizer um pagar a renda de pagar essa merda toda mas eu não vou ficar olha o chão tão bonito mosaico montar a madeira que não me manigai a nossa mãe 3 clientes atos veito puta que pariu ver foda-se um foda-se a foda-se o fm a vender as 10 menos que isso não posso passar agora vou ver aqui aqui na verdade vamos aqui então aqui estão despesas olha pau pau olha pau pau 700 paus é 700 paus só assim o chá de olhos foram logo metade do dinheiro que o cacete é a quadra da quadra condições e assinar condições e agora todos agora aqui manteiga eu vou até a minha manteiga eu tenho que me ajudar e cadê que está já 40 minutos estavam eu tenho que me ajudar e arranjar uma tática para eu conseguirei a seguir vender porque senão que outra manda a tramada é fácil não é fácil e aí aí e aí 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 e agora isto não tem espaço e aí o mesmo nem que se vendeu eu despacho esta merda para a próxima gravação eu despacho esta merda para a próxima gravação 299 ponha um euro vais ver essa merda chupam tudo isto aqui não sabe pão também não nada não houve um pãozinho sequer pô está muito caro bem escolhi a live os treinadores aqui do super market simulator isto está difícil vocês não puderem nos darem nos comentários ajudem-me faz favor isto aqui está complicado a gente ganhar dinheiro isto lucra pouco e não sei o que é que é de fazer por isso a vossa ajuda é fundamental já sabem um beijinho no vosso coração um forte abraço ao manual todos os dias às 20 cá estarei espero por ti até a próxima agora vamos que vamos e aí 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 e aí